O vírus de computador criou exércitos de soldados robôs que passaram a controlar o nosso mundo. Mas ainda resta um lugar onde podemos estar a salvo. A cidade protegida de Corinto. E a única esperança que nos resta são oi... Power Rangers, Eddie Bean. Get in gear! Power Rangers, Eddie Bean. We're set together. Power Rangers, Eddie Bean. Get in gear! Power Rangers, Eddie Bean. Power Rangers, RPM. No interior da fera. Minha conclusão é que o Vengex está alterando a estratégia para destruir nossa cidade. Se minha análise estiver correta, o Vengex pretende lançar um único e esmagador ataque aéreo incontrolável liderado por isto. Um veículo blindado de ataque aéreo. Então, tá na cara que essas aí são as mais notícias, né? Agora, quais são as boas? Esse robô ataque aéreo é equipado com canhões laser de 200 milímetros, duas pistas para pouso e reabastecimento de zongões e um satélite anti-rastreador de frequência que eu chamo de destruidor de escudo. É, a gente ainda não chegou na parte boa das notícias, né? Doutora Karen, quanto tempo até essa nova ameaça ser lançada? Dentro de 41 horas. 41 horas? Quase dois dias. É, e a boa notícia é que nós podemos abatê-lo. Uma vez no ar, nós não temos poder de força suficiente para abatê-lo. Olha só, eu tô louco por um pouquinho, só um pouquinho de otimismo aqui, doutora. Então, atacamos a fábrica agora, para ter certeza de que nunca sairá do chão. Olha, podemos usar o detonador de nêutron. Para explodir todo o complexo da fábrica. Não podemos explodir tudo, a irmã do Dillon ainda pode estar lá. Sem falar nos outros trabalhadores. Precisamos de uma operação para resgatar os civis prisioneiros nessa fábrica antes de explodir com tudo que tem nela e varrer da face da terra. Claro. Olha, é só nos avisar quando... Já é hora do... Porque a gente adora... Fazer... Pronto. Doeu? A gente resgata os civis, salva a irmã do Dillon e dá um jeito de deixar os gêmeos... Cabum! Soltinhos lá dentro da fábrica. Isso me parece uma boa notícia. Como sempre, Ranger Verde, não é tão simples. Mesmo que a gente consiga acabar com esse veículo de destruição total, o Vengex vai construir outro. Precisamos de poder de fogo para derrotar aquela coisa. Onde vamos encontrar o que acabe de vez com aquilo? Bom, Ranger Verde. Mais alguma boa notícia para contribuir no momento? Eu apresento o novo e aperfeiçoado Robô Serra, geração 16. Que ótimo! Um notável sucessor, Mestre Vengex. Mas ele fica um pouquinho patético, não acha? Os Rangers já derrotaram sua criação, Serra. Mandar esse de novo... É como, não sei, chamar uma garota para um encontro logo depois dela ter rejeitado completamente. Pelo contrário, Tenaya 7. A derrota do Robô Serra não foi nada patética. Foi tudo parte do plano para a verdadeira destruição dos Power Rangers. Durante o início do conflito com os Rangers, o objetivo do Robô Serra não era acabar com eles. Era somente reunir dados fundamentais, estudar os movimentos dos Rangers para descobrir suas fraquezas e usar essa informação como base do programa desta... Encarnação de Robô Serra. Deixe-me adivinhar. Ele agora é invencível. Invencível o suficiente para destruir os Rangers e fazer com que meu plano final alce-fo. Os sensores estão captando sinais de humanos se aproximando pelo Setor 17. Setor 17? É a localização da fábrica principal? Eles estão muito atrasados. Minha arma de destruição total estará online, voando em poucas horas. Preparem os padrões Zangão e minha nave pessoal para ataque aéreo sobre a cidade. Agora. Sim, mestre? Robô Serra, vá. O novo Robô Serra saberá exatamente onde encontrarmos. Parece quieto. Sem sinais de vida. Prestem atenção. Sim, senhor. Nosso objetivo é detonar a nova arma de destruição total, o Vengex. Aquilo não pode ter o lançamento autorizado de forma alguma. Será que eu fui claro? Cá, é só nos avisar e... Nós mandamos a fábrica todinha pelos ares. É só dizer... A palavra... E a palavra... É boom. Ninguém fala boom, até que eu tire a minha irmã de lá. Entenderam? Entendidos. Tiramos os civis e explodimos a fábrica antes da coisa ser lançada. E se não conseguirmos fazer os dois, coronel? E se nós atingirmos um ponto da operação em que tivermos que decidir entre o destino dos prisioneiros, incluindo a irmã do Ranger Preto, e o destino da última cidade humana na Terra? Escutem, eu nunca fui um cara de debater ética ou fazer complicados julgamentos morais. Eu prefiro as coisas simples, o bem contra o mal. Nós contra eles. Gosto do inimigo bem na minha frente, onde eu possa ver com meus próprios olhos. Ah, agora sim. Não, espera aí. A gente já destruiu esse negócio antes, eu tenho certeza. Combina! Não, parem! A blindagem é muito forte para o dinamitador. Deixem essa com a gente. Vem! KPM, engrenar! Vem! 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 A CIDADE NO BRASIL Gemma, detonem uma das cargas. Se conseguirem uma explosão pequena e localizada... Rebocha! Isso sim! É explosão! Fiquem alertas. Sem dúvida, o robô Serra vai voltar com mais morredores. Precisamos prosseguir com a ofensiva. O Vengex está ciente que sabemos a localização da fábrica. A segurança será redobrada exponencialmente antes que a gente consiga armar outro ataque. Certo. É agora ou nunca. Ficamos nesta posição. Traga seu grupo e prossiga com a operação. Senhor, sim, senhor. Vamos, pessoal. É hora do jogo. Vamos, pessoal. Aqui, ó. Não! 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 Bom trabalho! É melhor nos separarmos agora. Aqui, Scott. Obrigado. Ok. Summer, você fica perto da entrada. Deve armar o detonador de explosivos. Certo. Flynn, Zig, procurem os prisioneiros. Já comigo. Tranquilo, vamos nessa. Dylan, você e eu temos que colocar as cargas ao redor do perímetro. Preciso encontrar minha irmã. Deixe o Jay em adiante. Boa sorte, galera! Nós temos... Nossas próprias instruções da Dra. K. Vamos! Calma, pessoal. Vamos dar uma olhada. Onde encontramos esse negócio de destruição total? Não precisamos. Se colocarmos as cargas por aqui, atingirá o reator principal. Daí, tudo nesse lugar irá pelos ares. E todo mundo. Zelo! Fique longe dela! Fique longe dela! Estou bem! Não! Não, não, não. Não! 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 Scott, coloque as cargas. A gente precisa dar cobertura. Vá! O Drive Flash foi... Inserido, tem certeza... Que funciona? Não, não tem. Mas essa é a nossa única chance de combater essa tecnologia de destruição total. Vengex? Os sensores estão acusando um tipo diferente de código genético sendo carregado no mainframe da fábrica. Ativar códigos de lançamento da nave e ataque. É hora de acabar com isso. Descobre tudo. Gelo! Agora chega! Arrasada de energia! Vem, levanta. Estão se preparando para lançar aquela coisa. Minha irmã ainda pode estar aqui. Você não vai... Não. Vai você. Preparar para lançar. É a nave de ataque Benji se preparando para o lançamento. Summer, o que você quer que eu faça? O que achar melhor, mantenha essa coisa ocupada. Espera, Summer. Summer, as cargas já estão no lugar. Não temos outra escolha se não detonar. Dillon, não temos tempo. Dillon, desconsidere o comando do Ranger Vermelho. Espere pelo meu comando para iniciar a detonação neutro. Por quê? A nave de destruição... Deve levantar voo e manter uma distância segura antes de você detonar. Confie em mim. Eu sei o que estou fazendo. Mais ou menos. Quase pronto. Cuidado onde pisa. Vão direto para o transporte militar à sua direita. Esses são os últimos. Beleza. Azul para a base. Os civis já estão fora. Está tudo lento. Assim como no robô Venge. Ranger em preto. Tem permissão para a detonação total. Vamos, entre nos caminhões de forma organizada. Vamos, pessoal, vamos! Eu vou te ajudar. Talvez ela tenha escapado. Ou ainda está lá dentro. Dillon, não tem mais ninguém. Olhamos em todo lugar. Vamos lá, pessoal. Dillon! Dillon! Dillon, Dillon, preciso que interceptem o Dillon e a Summer no portão C da fábrica. Não deixem eles entrarem. Foi mal, Scott. Estamos ocupados. Com o velho amigo. Ele não desiste. Mas nós... Também não! Não! Temos um motor. Arte, vá! Pronto! É o meme! É o meme! Não! Dominar armas! Armados! E carregados! Superchama! Fogo! Iniciar! Iniciar o carregamento de força com o robô ataque. E a vitória... Será nossa? Eu só acredito bem. Preparar download. Puxa! Isso não é nada bom. Opossé, Zangões, assumam formação de ataque com coordenadas em direção a Corinto. O bom de destruição total, o ataque pode ficar pronto. Estão atacando Corinto. Os escudos não suportam esse tipo de armamento. Doutor, espero que saiba o que está fazendo. Mas por que todo mundo fica dizendo isso? É claro que estou ciente do que estou fazendo. Eu só não tenho certeza ainda se vai funcionar ou não. Deixe o portão. Estabeleça um perímetro. Reforçando o portão de saída, seu senhor. Doutor, os escudos estão falhando. Fix relatório. Com esse padrão de fluxo de poder de fogo Vengex, o escudo vai entrar em total falência de sistema em 5, 4, 3, 2, 1... Consegui! Fala, galera! E aí, o que está pegando, doutor? Consegui suas boas notícias, Ranger Verde. Sabe a poderosa nova arma de destruição total Vengex? Bom, ela trabalha pra gente agora. Pedi que Gemma e Gemma a reprogramassem com o código genético de uma baleia azul, inserindo sua base bio-orgânica que se une ao nosso Hardware Ranger. Puxa, doutor, isso é demais! Maneiro! Tá, tá, beleza. Mas por que que é uma baleia? Quer dizer... Baleia nem voa, né? Bom... Olha, na verdade, isso tudo pra mim parece mó viagem, sabia? Você prefere que eu volte a programação pra uma super arma de destruição final Vengex, Ranger Verde? Não, não, tô feliz. Porque eu posso fazer isso se achar mais apropriado do que uma baleia. Olha só, desculpa, tá? Esquece que eu falei alguma coisa, ok? Ativar configuração ataque explosivo de 10 segundos. O robô Serras infiltrou na cidade. Ué, qual é a novidade? Baixar Zord. Negativo. Não só pelo tamanho enorme do robô ataque, mas pelas correntes de dados que estão mostrando elevados upgrades de memória. Ele conhece todas as formações Zord de ataque, inclusive suas fraquezas. O que quer dizer? Quer dizer que não há como detê-lo. Se não dá pra parar essa coisa, então o que você sugere? Coloquem-se numa formação que ele ainda não viu. Rangers Prateado e Dourado, apostos para o Zord. Inicia a ativação de sequência de códigos genéticos de baleia. Considere ativado. Agora vamos mostrar pra essa coisa... Algo que ela nunca viu. Diga um olá pra Megazor Máquina. Olha, ele não faz ideia. Do que fazer com a gente? Preparar. Apontar. Gol! Ei, Gem. Quer saber o que eu acho que devemos fazer com essa coisa agora? Desde quando eu não penso o que você pensa? Doutora K, que tal dar a isso um final surpreendente? Afirmativo. Preparar para o download de Super Arco de Energia. Do que fazer com a gente? O que é isso? Vamos nos velhos tempos, não é, doutora K? É isso? Legal! Doutora, Doutora, Dillon e Summer ainda estão presos no incêndio da Fabric. Está muito quente, não dá pra chegar perto. Aguardem a assistência. Se não sairmos daqui agora, eu não vou sair daqui sem você. Por que você está sempre tentando me salvar? Porque você merece ser salvo. Parece que nenhum de nós dois vai sair. A baleia voadora. Isso sim, é uma coisa que não se vê. Todo dia. A cela da minha irmã, me diz onde fica. Você está de pé? Dentro dela agora. Não tem nada aqui. De novo sem saída. Espera. Tem isso aqui. Minha irmã. 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 Minha irmã.